A tentativa de assassinato aconteceu na noite de ontem, por volta das 7 horas da noite, no bairro das Indústrias. De acordo com informações, dois adolescentes de 15 anos teriam armado emboscada para um outro adolescente de 14 anos. Eles chamaram o adolescente e levaram ele para um local esquisito, onde lá um desses menores de 15 anos desferiu cerca de 12 golpes de faca peixeira contra o adolescente de 14 anos que foi socorrido para o Hospital de Emergência e Trauma, onde se encontra internado em estado gravíssimo. Os policiais militares caíram em campo e no início da noite de hoje eles descobriram, foram informados na verdade, que esses dois menores acusados de terem tentado assassinar esse adolescente no bairro das Indústrias, eles tinham fugido para Lucena e tinham voltado para o bairro das Indústrias e estavam perambulando pela localidade. Os policiais foram até lá e conseguiram apreender os dois adolescentes, que inclusive um desses menores, acusado da participação da tentativa de assassinato, é primo da vítima, do menino que está no trauma em estado gravíssimo. Os acusados foram apreendidos e foram encaminhados aqui para a delegacia do menor, que fica no centro de uma pessoa. E o adolescente falou com exclusividade com a nossa equipe. Você foi matar esse outro adolescente só porque o seu amigo, que inclusive é primo do que você tentou matar, disse que ele estava tirando onda, falando mal do namoro que ele tinha com a menina. Foi. Ele estava mentindo para a boazinha do boy lá no Cristo, aí estava deformando o boy lá, e a boazinha pegou e disse a bairro, 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 pronto, aí pegou e levou ele lá para o cheiro do queijo lá atrás. Levanto para o cheiro do queijo? Foi. Você quem levou? O que levou ele? Foi. É o primo dele? Isso. Por causa de uma coisa tão simples, vocês por pouco não tiraram a vida de um adolescente que chegou e falou para tu o quê? Os bola matavam, mas bora. Aí não, bairro. Aí quando começou a correr, não, bairro, deixa vivo não, deixa vivo não. Aí peguei e dei mais facado nele, quando ele correu. Eu confesso que por mais que a gente veja absurdos, mas a gente se surpreende a cada dia. Porque eu estou de frente aqui, gente, com praticamente uma criança, 15 anos, e ele está contando com detalhes como ele tentou matar uma outra pessoa, uma outra criança a golpes de faca por uma coisa tão banal, por besteira de adolescente, de jovem. E ele conta como se ele estivesse brincando de pinhão, de bola de gude. A frieza com que ele conta é de se surpreender mesmo, né? Muito frio, conta normalmente, e o motivo é que a gente ainda fica mais perplexa. Pelo motivo que ele alega, né? Porque tentou cometer, porque cometeu essa tentativa de homicídio, né? Agora, coisa de criança, de adolescente, que de repente não acabou numa tragédia. Com certeza. Embora o adolescente esteja muito mal, está em estado grave no trauma, está em coma induzido. A gente não sabe ainda se ele vai sobreviver. Espero que sim, porque é ele que vai esclarecer toda essa situação. Porque o outro adolescente, ele nega, né? A participação, completamente. Mas esse aqui, ele conta com a riqueza de detalhes. Doutora, quais os procedimentos que serão tomados agora a respeito desses dois jovens, especialmente aí desse jovem? A gente pode mostrar aí que é frio, muito frio. Com certeza, muito frio. Bom, foi lavrado um auto de apreensão em flagrante, né? E eles vão ficar aqui na delegacia até serem apresentados ao Ministério Público.